Olá pessoal, saudações. Sejam muito bem-vindos ao canal Office Garagem em busca do conhecimento. Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano Atlântico, às margens do Rio Paraíba do Sul. É um prazer estar mais uma vez com vocês para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento ou conhecimento que viemos agariar dia após dia. Vocês estão vendo aqui minha máquina de solda Exab, não estou fazendo propaganda da Exab, não tenho patrocínio de ninguém. Vai ser a HLN 220i Prus. Na época, que já tem bastante tempo que me acompanha, foi indicação do nosso amigo Dantes. Grande abraço aí, Dantes, e a todos aí que nos acompanham, que interagem com o canal, meus agradecimentos a todos. Então, se você também, igual a mim, tem uma inversora de solda e tem vontade de adquirir uma MIG, né? A máquina de solda MIG, MAG, fica comigo que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu vi um vídeo, né? Há tempo que eu estou aí pesquisando no assunto aí para comprar, mas o precinho é meio elevado e o nosso poder aquisitivo no momento, né? Não nos proporciona, ele está comprando uma máquina de solda para MIG, MAG. Então, eu vi um vídeo que eu vou deixar o link aí no canal, né? O princípio do colega, eu já estava pensando se daria, qual é o princípio de tudo, que eu não tenho esse grande conhecimento nessa área de eletrônica, né? Então, eu vi um vídeo, fiz a minha versão e vou estar compartilhando com vocês. Segue a gente, você que é inscrito aí, muito obrigado. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. O YouTube, mesmo que o pessoal que já tem ativado o sino, ele não está notificando. Eu tenho vários amigos aqui, eu sou inscrito no canal deles e o YouTube não está notificando mais o pessoal. Então, peço a vocês que acionem o sininho para você estar recebendo notificações de cada vídeo que a gente vai postando. Essa vai ser a primeira série, a primeira dica aqui que eu vou compartilhar todos os detalhes. A gente descobre e compartilha, a gente não esconde nada. É igual o seguidor solar, a gente já compartilhou aí com mais de duas mil pessoas aí, por isso no Brasil tudo aí. Muitos aí já fizeram aí. Então, vamos... Vamos aqui. Para fazer esse projetinho, eu comprei aqui no AliExpress. Vou também estar deixando o link aí, onde eu adquiri esse carrinho, né? Esse posicionador, arrasta de arame para mig e mag. Eu comprei no AliExpress, comprei esse simples aqui e vou estar deixando o link aí. Vocês podem estar comprando de melhor qualidade, mais possante. Eu achei muito bom esse aqui. Também comprei aqui uma válvula solenoide. Lembrando que eu comprei tudo em 12 volts. Você tem a opção de comprar 12 e 24 volts, tá, pessoal? E também, diferente do vídeo que eu vou deixar aí, que foi onde eu já estava com esse negócio na cabeça. Vou pesquisando aí no YouTube de vários canais aí, de várias pesquisas eu fiz aí. Isso aqui é um controlador PWM. Então, você vai precisar de comprar esse controlador também, vou deixar no link. Você vai precisar de um relé 12 volts, né? Já que eu comprei aí o motor tracionador, né? E a válvula solenoide. E, no princípio, no momento, eu não tenho como comprar um cilindro aí de gás mistura. Mas eu vou estar futuramente, né? A gente, a esperança é a última que morre. Então, tem aqui um relé 12 volts, né? Todo mundo sabe que essa bobina aqui não tem lado, não tem polaridade. Aqui é o comum, esse do meio. Foca aí. E aqui é o contato NA, né? Normal aberto, porque quando acionar a bobina fechar, isso aqui é normal fechado, que quando aciona a bobina abre. Então, eu embolei o meu sistema aqui e vou estar fazendo aqui e compartilhando com vocês. Já coloquei aqui no motorzinho, aqui, dois pedaços de condutores ou fio, né? Vamos dizer assim. Eu vou estar conectando aqui. Eu vou estar conectando aqui no controlador PWM. Ele vem dizendo aqui o lado do motor, né? E o lado da alimentação. Ele é de 35 a 4,5 volts. Então, ele reduz a velocidade e vi que ele não reduz a corrente. Porque não consegui parar, mesmo na menor potência, não consegui parar o motor com a mão. Esse tracionador aqui é muito potente. Eu espero que atenda aí, com certeza. A princípio, eu vou depois estar fazendo uma base. O meu jeito, minha base aqui. O meu jeito de falar. Talvez se faltou alguma coisa. Se vocês também tiverem alguma sugestão, eu agradeço. Se você tiver alguma dica de vídeo aí também, dê a dica aí. Deixe aí nos comentários. Nossas redes sociais vão ficar aí nos comentários, tá? Na descrição do vídeo. Então, peço a você que se tiver alguma dica de vídeo, tiver algum comentário, alguma sugestão. A gente só tem a agradecer. Porque juntos somos mais fortes, né? Só os tolos sabem de tudo e os sábios aprendem algo novo todos os dias. Não que nós sejamos sábios o suficiente. Mas procuramos aprender um pouquinho a cada dia. Então, eu vou estar conectando aqui. Deixa eu só dar uma pausa, hein? Aí, pessoal. Eu conectei. Que vem escrito lado do motor. Você vai estar conectando o motor, né? Pausei, porque o nosso intuito está enchendo linguiça. Então, vou conectar agora a alimentação. Mais uma pausa aqui para a gente conectar a alimentação. Para estar do nosso jeito, né? Passando aí, compartilhando com os colegas aí. Nós usamos o mesmo princípio lá do vídeo do amigo que eu vou deixar nos comentários. Mas a gente fez algumas, vamos dizer, melhorias, né? Modificações. Botou do nosso jeito para se adequar mais. Você chegar mais próximo de um sistema igual nós encontramos as máquinas aí no mercado. Com um controlador de velocidade, que o dele não tem. E eu vou botar um puxo-boto, né? Aquele botão de pressão. Para você estar acionando o carrinho, mesmo que você esteja aí com um cilindro de gás ligado, né? Você vai carregar o arame aí na pistola. Então, você vai ter um botão para isso. Eu vou estar usando aquele relézinho e já vou estar mostrando a vocês. Deixa eu conectar o outro lado aqui. Aí, pessoal. Conectei aqui um P4 Fêmea, né? Vamos estar usando aqui uma bateria para estar alimentando. Você pode estar usando uma fonte. Como eu comprei todo o sistema em 12 volts. Vou estar plugando o P4, que está chegando aqui no comum do relé. E o comum aqui, o NA e aqui o NF. Então, vamos estar conectando aqui. Aqui, no momento como a pistola está a caminho, quando chegar vou estar mostrando a vocês, né? O sistema aí já mais avançado. Mas só para estar aqui para simular esse botão como se fosse o gatilho da pistola. Aí, aqui nós temos o controlador. Ó. Acionamos aqui. Está acionando, ó. Ó. Os três. Aciona o relé. O relé vai alimentar aqui o controlador. E vai estar alimentando aqui. Como vocês estão vendo, ó. Acionando o relé. Acionando o controlador. E aqui você vai regular a velocidade. Vou estar próximo aqui. Desculpa aí, gente. A gente não tem habilidade com as palavras. Não tem habilidade com a câmera. Mais um pouquinho de conhecimento que nós temos. Do nosso jeito. A gente tenta, ó. Está funcionando. Beleza aqui o controlador indicado. Então, aqui nós simulamos o gatilho da pistola, né? Quando chegar a pistola, nós vamos estar... Deixa eu botar aqui junto aqui. Fica melhor pra... Pessoal, desculpa aí. É assim mesmo. Aí, na saída aqui do normal aberto. Entra no controlador. Aqui está aqui onde vai acionar. Alimentando aqui, ó. A válvula solenoide. Nós instalamos. Mas... É... Um dia, né? Nós vamos comprar... Pretendemos aí comprar aí o sininho de uma garrafa aí de gás mistura. Aí nós colocamos esse diodo. Esse diodo aqui foi arrancado de uma sucata aí. De uma fonte ali de... De computador. De outro eu nem sei. O eletrônico não é a minha parte. Eu conheço só o básico do básico. E coloquei outro botão. Outro puxo-boto. Eu vou... Tenho outro modelo aí de painel. Mas não encontrei. Ela está compartilhando com vocês. Só para simular. Ah, se você tiver com um sistema ligado e quiser carregar a pistola, né? Acionando aqui. Você aciona lá. A solenoide acionando... Alimentou o controlador. E alimentou o tracionador, né? Do arame. E aqui? Você vai... Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Vai assim mesmo. Desculpa o mau jeito aí. Segura, pião. Aqui, ó. Você vai alimentar. Por que que eu estou acionando aqui e só está alimentando? Porque eu coloquei... Aqui, ó. Alimentei ele aqui no positivo. Na entrada aqui do comum do relê. Que está o positivo. Soltou até a solda aqui, gente. Deixa eu dar um... Dá um pingo de solda. Está tudo, ó. É só para... Só para compartilhar com vocês. Então, eu coloquei aqui. Coloquei esse relê. E coloquei após o relê. Porque o relê não deixa a corrente... Desculpa aí, gente. E aí, caralho. A corrente não deixa a corrente retornar. Então, só vou ter tensão aqui no controlador. Como a solenode ficou atrás do relê. Ele só vai ser acionado quando eu apertar aqui o gatilho. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente desculpa aí, irmão. O jeito, esse vai ser a minha versão, né? Ficou mais próximo aí. Eu dei um olhando. Ando namorando aí a todas as máquinas de solda aí. Então, outra coisa que nós já compramos. Chegou aí. Chegou o suporte aí do... Desculpa aí, já ia deixar o suporte que pega. Rolos de um quilo até cinco quilos, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Pega rolos de um quilo até cinco quilos. E não é propaganda não, mas pedir informações. A gente não conhece como a gente não tem habilidade. Nem nunca teve a oportunidade, né? As soldas que nós fizemos até hoje. Vou até compartilhar com vocês. Vou mostrar aqui vocês. Feita aí com a nossa máquina de solda exato. Indicação aí do meu amigo Dante. Comprei uma anteriormente. Se você quer que eu fale. Mostra a marca que eu comprei. E usei muito pouco. E ela me deu um defeito. E até hoje mandei pra tudo quanto é casa. E ninguém conseguiu consertar. Não entendi. Não gastei nem um quilo de arame aí. Não vou falar a marca agora. Mas se vocês pedirem, eu vou falar. Eu falo a marca e mostro aí. A gente não tem patrocínio. Então, o que é bom, a gente fala. O que é ruim, tem que falar também, né? Pra vocês não passarem pelo que eu passei, tá? Então, no começo, nós também quebramos a cabeça. Só que a marca, eu lembro, sem gás, né? Precisa usar sem gás. No momento eu não tenho um cilindro de gás, então... Mas eu coloquei a solenóide pra ficar um sistema completo pra estar compartilhando com vocês. Eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo. O link lá do... Cara, não gringo lá, não. Nem sei pronunciar o nome. Mas vou deixar com vocês da onde eu parti. Já vi essa ideia na cabeça. Pô, será que o princípio não é o mesmo, né? Não é só acrescentar um rolo, a solenóide e o tracionador de arame. Então, eu encontrei esse vídeo dele através de muitas pesquisas aí no YouTube. Encontrei esse vídeo. E fiz aqui a minha versão. Diferente um pouco dele. Ele não tem um controlador, nem tem um botão pra acionar só o tracionador. Nós fizemos aí. Se alguém quiser aí, interessar, a gente tenta aí do nosso jeito também fazer um rascunho aí. E tá passando. Nossos dados aí, tá tudo aí na descrição do vídeo. Rede social. As redes sociais. Acompanha a gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Lembra que seu comentário é muito importante. É ele. Aqui é o nosso suporte. Aqui é tudo no improviso, ok? A gente é jeca, mas é joias. Quando falta que é SJ, a gente dá um jeito, né? Falando que é SJ, aí é um reco-reco na costela. Um chute na canela aí pra todos os rádio amadores e rádio cidadãos do nosso país. E de outros países também. Aí, pessoal. Aqui foi onde eu consegui chegar. Eu não sou profissional. Eu sou só um robista. Os meus seguidores solares, as minhas estruturas foram todas projetadas por mim. Tudo projetado por mim e executado também por mim, né? Com a graça de Deus. Eu, arquiteto do universo, só tenho a agradecer. Então, esse aqui, ó. Não vai dar as melhores. Não passei a lixadeira, né? Não dei acabamento. Aqui eu dei, ó. Passei a tinta. Não precisa passar a tinta, mas passar a tinta aqui você não vê mais a massa. Aqui falta soldar. Para um robista. Eu acho que tá excelente. Tá uma solda que tem penetração. Eu já até cortei do lado. Eu só faço emendas, né? Tem até um suporte aí no canal. Esse aqui são os suportes que eu tenho aí, pessoal. Que eu fiz aí para... Tá fazendo emendas. A gente tá fazendo um portãozinho pra gente, pros amigos, né? A gente só roda mesmo. Faz por amor. Faz com carinho. A gente fizemos aí, fabricamos esses suportes aí, ó. Pra tá montando tudo no esquadro, né? Quando quer montar uma peça com a mesma bitola ou com bitola diferente. Então... Tá aqui, ó. Tem vários vídeos aí no canal falando sobre o assunto. Que não é o assunto de hoje. Então, pessoal. Tá aí. Falei mais do que o meu tamanho. Desculpa aí se eu deixei alguma coisa desejada. Só falei que aqui não tem roteiro. O sistema aqui é bruto. Não tem vídeo editado, né? Agora que eu tô aprendendo a fazer uma coisinha com a ajuda dos amigos, né? Porque juntos somos muito mais fortes. A gente só tem a agradecer ao arquiteto do universo. Agradecer aos amigos aí que tá sempre fortalecendo. Sempre comentando aí. Nos ajudando. Porque... Quando a gente adquire um conhecimento, a gente sente o prazer de estar compartilhando, né? Esse conhecimento aí. Quando deu certo ou quando deu errado, compartilhando com os amigos. Então, você é o combustível que nos faz ir em frente. Embora muitos não jogam pedras, mas a gente não desista nunca. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero que... Que eu consiga entender. O pessoal que tem conhecimento eletrônico, com certeza, já sabe de coisinha. Já vai fazer de coisinha salteada, né? Então, tá aqui. O sistema já com o botão pra acionar o controladorzinho. Pra controlar a velocidade, tá? Você vai botar lentinho. Você vai botar no máximo. Então, tem aqui... 4,5 a 35 volts. O tracionador. Aí a solenoide. Um relé e um... Um diodo aí que é uma sucata. Se eu botar o P4 aqui, eu acho que eu vou botar o P4 na base. A princípio, vou fazer uma base simples. Depois eu... Quando eu conseguir comprar um rolo de arame... Olha aí, primeiro eu consegui o cilindro. E comprar um rolo de arame de 5. Aí sim, vou fazer um case, né? Uma caixa. Pra deixar bem abrigado. Que eu já vi comentários aí dos amigos. Que esse arame, com o tempo, é oxida. Por isso, não tirei ele aqui da caixa. Eu não vou estar usando agora. Mas, quando eu vou aguardar chegar a pistola. Já tá no Brasil. Vou estar deixando aí no link na descrição do vídeo. Onde eu comprei. O preço que eu comprei. A única coisa que eu não comprei no Aliexpress. Foi o relézinho de 12 volts. E aqui os dois. Os push-bottom que eu tenho aqui. Mas não vou usar esse aqui. Eu tenho aquele de painel. Então, não vou encontrar os que eu tenho guardado aqui. Eu compro outro. Faz parte. É baratinho. Gente, beijo no coração. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás. Luiz Fernando, São João da Barra. Rio de Janeiro. Primeira região do Brasil. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.